Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar como ser uma pessoa mais carismática, como fazer com que as outras pessoas gostem mais de você. Mas antes de eu falar aqui o tema desse vídeo, já chega eu chegando o dedo aqui nesse like, porque o seu feedback ajuda esse canal de conteúdo gratuito a crescer. Que raios é ser uma pessoa carismática? Como é possível ter mais carisma? Hoje eu vou responder essas perguntas para você e mais, vou te dar 4 dicas práticas para você aplicar já agora. Mas antes, me conta aqui, você se acha uma pessoa carismática? Sim ou não? Ou melhor do que sim ou não? Vamos imaginar numa escala de 0 a 10, quão carismático você se percebe. De 0 a 10. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Antes de eu te falar os 4 passos, as 4 dicas, as 4 dicas para você ser uma pessoa mais carismática, eu quero te dizer por que é tão importante ser uma pessoa carismática. Por que funciona assim? Vamos imaginar aqui, vou pegar os personagens que estão aqui comigo hoje, tá bom? Vamos imaginar que a Mulher Maravilha faça um pedido para mim. Qualquer pedido, sei lá, a gente trabalha junto e ela fala Ô Gi, você pode me dar uma carona hoje? Ok? E o Wilson também faz um pedido para mim. Ô Gi, você me dá uma carona hoje? Só que o detalhe é que eu super amo, adoro a Mulher Maravilha. A gente tem um relacionamento super bom. Eu gosto da Mulher Maravilha. Já do Wilson? Tipo, não, entendeu? O Wilson, ele se acha, ele é mais na dele, não interage muito. Então, eu gosto da Mulher Maravilha e eu não gosto do Wilson. Os dois... É brincadeira, amor, eu tô brincando. Não fica chateado com uma buju-buju. É, eu sou normal. Então, os dois me fizeram um pedido de uma caroninha aí. Só que, como eu gosto da Mulher Maravilha, eu penso assim, meu Deus. Puxa vida, tá tão corrida, hoje eu tinha que passar em tal lugar, mas como é que eu vou dizer não para a Mulher Maravilha? Ai. Agora, o Wilson, na hora que ele me pede, como eu não gosto dele, eu falo não. Numa boa. Esse é o ponto pelo qual é muito importante você ter carisma. Porque quando você tem carisma, as pessoas gostam mais de você. Você é mais querido por elas. E nós, seres humanos, temos muito mais dificuldade em dizer não para pessoas que nós gostamos. Então, imagina a situação. Imagina que você é uma pessoa carismática e que você pede algo para as pessoas que você convive. E como as pessoas que você convive gostam muito de você, a chance de você ganhar sim, 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 para as coisas que você pede é muito maior. Então, bora prestar atenção nas quatro dicas. Para ser uma pessoa mais carismática, passo número um. Eleve a autoestima das pessoas ao seu redor. Hoje, peraí. Como é que eu vou elevar a autoestima das pessoas ao meu redor se a minha autoestima está soterrada? Bom, você está falando a verdade. Se a sua autoestima está abaixo, você precisa começar elevando a sua própria autoestima. Então, vou deixar aqui no card um vídeo sugerido para você como elevar a autoestima em um minuto. E se você estiver vendo esse vídeo por acaso no Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários. Combinado? Por que elevar a autoestima das pessoas ao seu redor? Porque imagina que eu convivo com você e que eu te elogie verdadeiramente. Não elogie o falso não, mas que eu te elogie verdadeiramente. O elogio é uma das técnicas que ajuda a elevar a autoestima. Se eu faço isso com você, automaticamente você vai gostar mais de mim. Passo número um, eleve a autoestima das pessoas ao seu redor. E ó, card para você sugerido, vários vídeos aqui nesse canal do YouTube, mais de 660 vídeos gratuitos para você. Se você é novo por aqui, seja ultra, mega, bem-vindo. E clica aqui no ícone para você se inscrever. Clicou para se inscrever? Clica no sininho, porque daí toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube vai te avisar. E o YouTube é o quê? Carismático. Ah, e tem outra, viu? Se você prefere ter acesso a conteúdos como esse, quando você estiver offline, basta você clicar nos links que eu vou deixar aqui na descrição também do UauCast. UauCast é como se fosse uma rádio, aonde você faz o download dos temas, dos conteúdos no seu celular. E quando você estiver offline, você consegue continuar se desenvolvendo. Tem versão para quem tem Android e tem versão para quem tem iPhone. Os dois links estarão aqui na descrição. Passo número dois. A gente, a gente não, né? O seu vizinho e o meu também tem o hábito do quê? De ficar reparando o defeito das pessoas. Coisa feia, né? A gente não, só os nossos vizinhos. Mas, o que a gente faz? A gente repara nas coisas boas. O que aquela pessoa tem que ela é carismática? Deixa eu observar e eu vou aprender com ela. Comenta aqui para mim. Quem que você considera uma pessoa carismática? Comenta aqui abaixo que eu quero saber. E se for possível, já manda esse vídeo para a pessoa dizendo lembrei de você, porque você é o quê? Carismática. Na verdade, tem pessoas que parecem que são naturalmente carismáticas. Sabe assim, tipo, simpática, querida, amorosa, assim, por natureza o tempo inteiro. Outras têm que se esforçar. Eu confesso para você que eu sou daquelas que tenho que me esforçar. Principalmente quando eu estou cansada. Ontem, por exemplo, eu fui num evento aqui em Londrina. Tinham vários empresários lá. E, gente, eu acordo às cinco horas da manhã. Não sei se você me acompanha no Instagram ou não. Não me acompanha. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, porque lá eu mostro os bastidores. Mas, enfim, eu acordo às cinco da manhã. Da nove e meia, eu já estou assim, ó. Bom, se você me assiste no story, você vê, né? Acorda assim, se arruma, linda, plena. Quer dizer, não acordo linda, plena, não. Acordo bagaceira, né? Aí me arrumo, fica linda, plena. Vou trabalhar no final do dia, eu estou acabada. E aí, às vezes eu estou num evento, a pessoa quer conversar, quer rir. Eu já estou lá assim, ó. Caindo de sono. Eu sou dessas. E aí eu tenho que me esforçar para ter o quê? Carisma tarde da noite. É, você é o quê? Você é espontaneamente carismático ou você tem que fazer esforço? Conta aqui para mim, espontâneo ou esforço? E outra dica ainda, dentro dessa, descubra qual é a situação que é super importante você ser carismático. É na sua vida pessoal que está faltando carisma? É na sua vida profissional que está precisando melhorar a sua networking? Qual é a situação que você precisa ser mais carismático? E vamos para a dica número três. Comunicação não verbal. O nosso corpo, sim, fala e fala pelos cotovelos. Quatro dicas para você da comunicação não verbal. A primeira delas é sorria. Gente, sorria é o poder. Porque quando você está sorrindo, óbvio, se a situação assim permitir, né? Mas quando você fala sorrindo, quando você olha para a pessoa e sorri, o seu sorriso contagia as pessoas. Mal humor contamina. Sorriso contagia. Só que é o seguinte, tem dois tipos de sorriso, tá bom? Tem o sorriso com os lábios. Como assim, tá? É doida? Sorriso com os lábios? Você queria sorrir o quê? Com as orelhas? Calma que eu vou te explicar. Sorriso com os lábios, a pessoa só faz assim, ó. Tá bom? Só que sorriso com os lábios e os olhos, eu poderia colocar até as orelhas. A gente sorria assim, ó. Então, vou chegar aqui bem pertinho. Dá uma olhadinha aqui, ó. Fica cheio de ruga. Tá difícil enxergar a ruga, né? Por quê? Porque eu sou plena amiga. Ah, tô brincando. Não, é sério. Você tem que dar aquele sorrisão com os seus olhos também. Sabe aquele lance de sorria com os olhos? Essa é a dica. Então, primeiro, sorria tudinho aqui, tá bom? Dica dois da sua comunicação não verbal é o seu braço. O que você faz com o seu braço? Você cruza o braço? Você fica com ele cruzado assim? Volto a dizer, gente. Pra mim, é esforço. Ainda mais se eu estiver cansada. Eu vou fazer aqui, ó. Se eu estiver conversando com você, eu vou ficar bem séria. Esse é o meu natural. Então, eu tenho que me esforçar pra soltar os braços e o quê? Sorrir. Terceira dica. Olho no olho. Você imagina se todos os vídeos aqui do canal eu gravasse assim. Olhando pra cá. Que como é que você ia se sentir? Ué, não tá conversando comigo, né? Tá conversando o quê? Com outra pessoa. Quem é que será que tá aí? Você até olha pra ver se você encontra a pessoa. Esse é o ponto. Olhe nos olhos das pessoas porque o olhar conecta. Se você fizer isso em qualquer lugar da sua vida, olhar nos olhos, ter uma postura solta e assim, literalmente, sorrir com o seu rosto todinho, você vai gerar carisma por essa pessoa, sim. Aliás, essa pessoa vai gerar carisma por você, sim. Terminei sorrindo, viu? Dica 4. Eu vou chamar essa dica aqui de dica bônus, na verdade. Por que dica bônus? Porque ela é assim, ó. Um presente pra você. Chame a pessoa pelo nome. Ô mocinha, ô querido. Ah, pelo amor de Deus, não é mesmo? Olha, aprenda a chamar as pessoas pelo nome. A não ser que você diga assim pra mim. Ô Gi, eu tenho dificuldade de lembrar o nome das pessoas. Quer que eu faça? Quer que eu compartilhe com você uma técnica pra você lembrar mais do nome das pessoas? Deixa aqui, hashtag nome, que aí eu gravo pra você num próximo episódio. Combinado? Mas chamar as pessoas pelo nome é algo extremamente estratégico. As pessoas gostam de ouvir o seu próprio nome. Tanto é que quando alguém vai ser, sei lá, homenageado, ela recebe o nome de uma rua, o nome de um prédio. Ela recebe uma placa com o nome dela. Ai, falando em placa. Olha ali que linda. Então bora pegar essas dicas aqui, ó. E praticar o seu carisma. Porque a gente viu no começo desse episódio que ter carisma é o quê? O poder é extremamente estratégico. É uma técnica, sim, também de persuasão. E se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, hashtag quero mais. Quer me fazer alguma pergunta? Deixa sua pergunta aqui abaixo também com a hashtag Giresponde. Porque ou eu respondo aqui no próprio conteúdo do YouTube, ou eu respondo nas lives, ou eu respondo no Instagram, no quadro que eu chamo de Giresponde, que são vídeos de um minuto. Ou seja, em algum lugar eu vou ver a sua pergunta e eu vou responder. E também a gente tem uma lista de transmissão no WhatsApp. Não é grupo, tá bom? É uma lista de transmissão no WhatsApp. Vou deixar o número aqui no vídeo pra você e também na descrição. Me manda um oi. Pega esse número, me manda um oi. Oi, Give, o vídeo de carisma, me adiciona aí. O que é a lista de transmissão no WhatsApp? Lá eu mando conteúdo exclusivo também. Um áudio toda semana pra te inspirar, pra trazer à tona a sua melhor versão. Pra te ajudar a ter uma vida UAU. Quer participar? Manda um oi aí pra mim. E me conta, esse vídeo agregou na sua vida? Qual dos quatro passos você vai implementar? Coloca aqui pra mim nos comentários também. Implementou? Volta aqui pra me contar como é que foi que eu vou amar interagir com você. Do mais, um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!